Boas, boas, pessoal. Tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Vamos aí mais conteúdo sobre Portugal. E hoje eu quero partilhar com vocês um comentário que foi feito aqui no meu canal. Aliás, agradecer a todo mundo que separa um minutinho para fazer um comentário sobre os conteúdos. Lembrando que esses comentários ajudam muito o crescimento do canal e também se você se inscreve no canal, partilha, etc. Então, lembre sempre, separa um minutinho, vê o conteúdo e faz um comentário sobre aquele conteúdo, inclusive hoje, tá bom? Vamos lá. O que é que se passa aqui? Por que eu estou destacando esse comentário? Porque tem a ver com uma situação que está acontecendo já há muito tempo, mas agora ela realmente piorou muito, que é realmente você ter pessoas que estão alugando, que estão arrendando em Portugal e não fazem o pagamento, desaparecem com coisas, etc. Vamos lembrar aqui duas situações importantes. Primeiro, isso não é uma crítica direta aos brasileiros, porque também existem portugueses que fazem isso, apesar de ser uma grande minoria, uma grande minoria. Estou aqui há quase 20 anos, eu acho que ouvi falar de uma situação só com portugueses que aconteceu isso. Na época nem tinha um canal. Eu tinha um amigo que investia em... não, porque está vivo, né? Eu tenho um amigo que é português, o Antônio, ele tem dois cafés e investe em imóveis. Na época eu lembro dele falar, André, tive um calote e tal, 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 tal. Então, 20 anos eu só lembro de ter essa situação. Ou seja, essa situação que eu vou reportar agora, que foi um comentário de um seguidor, acontece com qualquer pessoa, tá? Mas realmente tem acontecido com muita... com muita frequência com os brasileiros. E por que que isso acontece? Vamos lá. Primeiro vamos ver o comentário e eu vou explicar por que que isso pode vir a acontecer, tá? Muito bem. Vamos ler aqui o comentário, ó. Vou deixar aqui o Luiz Cordeiro. Luiz Cordeiro, muito obrigado pelo seu comentário, tá? Vamos lá. Vou deixar aqui o meu relato do que aconteceu comigo. Tem um apartamento em Lisboa que alugo quando houve a grande vinda de brasileiros. Eu também sou, mas eu vim nos anos 90. Olha, legal. Há uns quatro anos eu comecei a alugar para outros brasileiros até para os ajudar. Pedi apenas a renda e um calção. Resultado, logo o primeiro inquilino ficou três meses e fugiu sem pagar. O segundo inquilino pagou três primeiros meses, depois deixou de pagar. Coloquei em tribunal e depois de mais de três meses fugiu para o Brasil. O pior foi o terceiro inquilino. Esse ficou quatro meses e roubou micro-ondas, as louças da cozinha, uma pequena televisão do quarto e uma parte do mobiliário. Cara, como é que o pessoal faz isso? Depois disso, minha mulher disse, chega, lamento muito, mas nunca mais. Depois disso, alugamos para um senhor português e continua alugado até hoje. Foram três situações seguidas. Por que eu vou me arriscar novamente com um povo, atenção que ele é brasileiro, deste que dá golpe num conterrâneo? Sou baiano que o estou ajudando, ajudando as pessoas que estão chegando, tá? Primeiro, isso é tudo muito lamentável, obviamente, né? Deveria ser evitável. E fico muito triste, imagino que vocês também, de ver que a situação ocorre com brasileiros. E você tem um brasileiro que já está aqui há muitos anos e já nem confia no próprio povo, tá? Então, e isso vem bater certo com o que eu venho falando há muito tempo em relação a você arrendar o imóvel. O que que eu venho falando? Quem acompanha o canal sabe que é, quem tá te alugando o apartamento, tá arrendando o dono do imóvel, ele quer ter as suas garantias. E muitas vezes as pessoas perguntam, pô, André, por que que eles pedem três, quatro, cinco calções? Por que que pedem tantos documentos? Por que que pedem o NIF? Gente, o NIF é o mínimo, é como se fosse o CPF, tem que ter o NIF, tem que ter um contrato associado a esse arrendamento, tá? Então, todas essas precauções são exigidas para que isso não aconteça, ok? Provavelmente, se o Luiz tivesse pedido três ou quatro calções, os danos dele, o valor que ele perdeu com aqueles imóveis, teriam sido mais ou menos resgatado com esses calções. Então, ponto um, quem tá chegando tem que entender isso, quem tem um imóvel, se você tivesse um imóvel no Brasil e fosse morar lá, qualquer pessoa, mas inclusive um estrangeiro que tá chegando, que não tem renda, que não tem rendimento, etc., você ia querer garantias para o seu imóvel. Mesma coisa quem está aqui, é muito importante. Então, o que acontece é que esse tipo de situações tem aumentado, porque tem, vem chegando mais pessoas e, com isso, as exigências vão aumentando cada vez mais, porque, imagine, agora o Luiz já nem aluga mais para brasileiro, mas se for alugar, tenho certeza que agora ele vai pedir tudo e mais qualquer coisa, tá? E é por isso que as dificuldades para o brasileiro estão aumentando em relação ao arrendamento, porque tá acontecendo mesmo muitos golpes, muitos golpes aqui. Gente, isso é grave, isso é sério, por quê? Primeiro, você tá lesando um terceiro, uma pessoa que tá confiando em você. A gente pensa assim, tudo bem, há um dinheiro envolvido, o cara tá me alugando e tá ganhando para isso, mas ele tá confiando também, tá confiando no imóvel dele na sua mão, né? Ele, aqui em Portugal funciona muito assim, ele quer te conhecer, te conheceu, tomou um café com você e tal, pegou os documentos, as exigências, no caso, o seu NIF, Olerite, etc. Foi com a tua cara, porque tem que ir com a tua cara e, de repente, você faz uma coisa dessa e sacaneia a pessoa. Muito mal, tá? Muito mal. Então, é importante, você que está pensando arrendar aqui um imóvel, você trazer o maior número de garantias possíveis para esse proprietário, seja NIF, Olerite do Brasil ou aqui de Portugal, se tiver fiador, melhor ainda, os documentos atualizados, passaporte, se tiver AR, tudo certinho, atualizado, tá? E, obviamente, ter a calção, né? Eu ia falar os calções, as calças, as blusas todas, para você não ter impedimentos de fazer o arrendamento, tá? Então, vamos tentar nos colocar também um pouquinho no lugar do outro, de quem está alugando o imóvel para você, ok? E, volto a dizer, por essas situações, é que está cada vez mais difícil o brasileiro conseguir alugar aqui em Portugal, tá? Isso é extremamente triste e outra coisa que eu já disse no canal várias vezes. Isso tem a ver também com a compra do imóvel, com o próprio empréstimo que o banco vai te dar. Pensa assim, se um brasileiro vem aqui e faz uma treta dessa horrível, ele pega o avião e vai embora, infelizmente, juridicamente, não tem muito o que fazer, ok? E os portugueses que acompanham o canal, que são muitos, eu sei, tem que ter esse cuidado e pedir as garantias necessárias para alugar para um brasileiro, tá? Por outro lado, imagina um banco que vai te emprestar 100, 150, 200 mil euros, ok? O que acontece? Acontece que essas garantias têm que ser fortes, você tem que dar garantias fortes de que você vai pagar esse valor. E depois, por que que é mais fácil para um brasileiro que tem dupla nacionalidade? Por quê? Porque o banco dificilmente vai conseguir buscar o André Oliveira brasileiro no Brasil, se eu fugir, mas ele pode buscar o André Oliveira, que também é português e tem aqui NIF e tem uma situação já colocada aqui em Portugal, entendeu? Então, obviamente, para um banco, um brasileiro que tem dupla nacionalidade, inclusive portuguesa, dá um pouquinho mais de garantias se ele precisar te buscar em tribunal, entendeu? Tá? Tá certo? Você acha que eu tenho razão? Concorda comigo ou não concorda? Deixa aqui embaixo um comentário. Inclusive, qual a sua opinião sobre essa situação? Você acha que os portugueses devem continuar confiando nos brasileiros? Porque existe muito brasileiro do bem. Eu aqui conheci centenas, tá? Que inclusive já estão aqui há anos e continuam tranquilos, mas também, infelizmente, existe essa gentalha que vocês estão vendo aí e que acaba queimando não só o filme deles, mas também o nosso filme, tá? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Um grande abraço e até amanhã. Valeu!